Boa tarde, começa o programa Eclésia que no início desta semana coloca a questão Gabinetes de imprensa na Igreja, um luxo ou uma necessidade? É este o tema para as Jornadas Nacionais da Comunicação Social que terão lugar em Fátima, quinta e sexta-feira numa iniciativa do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Mas serão hoje os gabinetes de imprensa uma via facilitadora do diálogo da Igreja com o mundo? É o que vamos saber com os nossos convidados de hoje Pedro Gil, diretor do Gabinete de Informação do Opus Dei e também Otávio Carmo, chefe de tratação da agência Eclésia. A ambos agradeço o facto de estarem hoje aqui na nossa companhia do programa Eclésia. Otávio, começava por perguntar, no teu entender gabinetes de imprensa na Igreja considera-los como um luxo ou como uma necessidade hoje em dia? Acaba por ser uma resposta óbvia até na intenção de quem formula a pergunta de se tentar perceber que há uma necessidade evidente de colocar aquilo que é a comunicação institucional porque é um trato disso que estamos a falar num lugar de relevo destaque que permita fazer compreender às pessoas aquilo que se está a fazer, dar a conhecer, criar uma imagem que corresponda àquilo que efetivamente é uma diocese ou uma prematura, como o caso do Opus Dei e não deixar espaços vazios ou que são preenchidos por especulações ou por informações mal fundamentadas que depois são muito piores para a imagem daquela instituição, da discese, da igreja geral do que ter este cuidado que obviamente tem custos, não só de estrutura mas também profissionais que a TN não tem, porque senão não cumprem a sua função mas tem custos que acabam por pagar, por assim dizer porque permitem que haja uma imagem mais fiel e que responda mais à realidade do que aquela que muitas vezes se passa, que vai correspondendo a estereótipos a preconceitos ou a coisas mal fundamentadas eu preciso ter isso de muita atenção e, obviamente, não só diagnosticar encontrar também soluções para o diagnóstico ou cura Podemos dizer que no caso da igreja católica, nomeadamente, é isso que estamos aqui a debater a sua estrutura hierárquica, a sua forma de organização é a partida não é simples, há partida para alguém que não está familiarizado com as terminologias os vocabulários próprios, os conceitos teológicos, etc. e como tal, estes gabinetes de imprensa poderão ser uma via facilitadora da comunicação Estamos a falar, de facto, de um espaço religiado de contacto, em primeiro lugar, com a comunicação social com quem tem de fazer este trabalho diário ou esporádico de informação religiosa Exatamente por isso, porque há um conjunto de linguagem que pode não ser tão simples ou tão apreensível imediatamente e isto é uma questão que tem duas dimensões, ou seja, é preciso que a linguagem seja mais clara e mais simples por um lado, mas por outro é preciso que aqueles conceitos que não são negociáveis quando não são compreendidos a primeira, sejam explicados da maneira que for necessário até que seja claro o que é que se quer dizer Essa é a primeira coisa Outro aspecto é tentar não centralizar, eu acho que os gabinetes podem perfeitamente fazer esse trabalho não centralizar a vida, por exemplo, de uma BSS numa figura, no caso a figura do Bispo e ir mostrando que há um conjunto de atividades que dão vida a BSS que interpassam muito aquilo que faz especificamente o Bispo Uma coisa não exclui a outra, logicamente mas estamos a falar, e iremos desenvolver isso, estamos a falar de um conjunto de necessidades que surgem a quem tem de fazer a notícia que vão muito para lado, propriamente uma figura portanto, pode ser um parque também não estamos a falar só de uma figura, estamos a falar da vida de toda a BSS que tem muitas dimensões Pedro Gil, para o Opus Dei, o relacionamento com a imprensa podemos dizer que é uma via importante até para, de alguma forma, desmistificar aquele tom de secretismo, de desconhecimento que muitos jornalistas, muita comunicação social vai cultivando sistematicamente em relação a esta predatura pessoal da Igreja Católica Bem, eu penso que no Opus Dei, a função de um cabinete de imprensa é exatamente parecida com a de outras instituições da Igreja bem como até de outras organizações humanas e eu gostaria de sublinhar aqui alguns aspectos é que se uma instituição da Igreja para fazer um edifício religioso com a ajuda de especialistas em arquitetura e engenharia se para fazer uma arte sacra com a vida de um artista então não seria demais pensar que para os assuntos de comunicação há muita ciência humana já formada e portanto é conveniente poder contar com pessoas que sejam especialistas em comunicação isto é, a comunicação não é simples, instinto ou talento natural há uma série de saberes que estão acumulados e convém represar esses saberes a nossa experiência tem sido razoável pessoalmente que tenho protagonizado essa experiência tem sido, para mim, muito pedagógico sobretudo na medida em que nós temos que equacionar creio que na Igreja que a parte mais importante do nosso trabalho não é o resultado publicado da nossa ação sem dúvida que é importante porque uma notícia lida por 100 pessoas tem um impacto a que não podemos ser alheios no entanto aquilo que mais privilegiamos deve ser a relação com as pessoas isto até é muito em sintonia com o núcleo da mensagem que estão para quem as pessoas são o mais importante e as oportunidades que eu tenho tido para falar com pessoas que têm opiniões muito diversas das minhas em contextos não informativos onde às vezes é mais fácil ter uma troca livre de ganhas é muito criador de proximidade poder entender porquê que aquelas pessoas pensam como pensam dando oportunidade para que também percebam por que razão nós pensamos como pensamos e esta tarefa de pacificação que não é imediatamente publicada eu acho que é das tarefas mais importantes que tem a fazer no gabinete de imprensa portanto podemos dizer que o gabinete de imprensa não se limita a enviar comunicados mas é uma via interessante que é a do contato pessoal com os agentes da comunicação não apenas na divulgação dos comunicados oficiais no vosso caso da predatura do Opsday mas num conhecimento mútuo numa empatia que se vai estabelecendo quando eu iniciei esta minha função troquei experiências com uma pessoa que já tinha esta função há mais anos noutro país e ele disse-me muito claramente olha Pedro, eu acho que tu com comunicados e press releases conseguirás 5% daquilo que poderás conseguir porque o mais importante são as pessoas e portanto esse fornecimento do contexto que às vezes é o mais importante é fornecer contexto às pessoas sobre o que é o cristianismo sobre o que é que significa para um cristão o trabalho ou o que é que significa o sacrifício o interesse pelos outros isso é o mais importante porque há em vez de ser novidade cristã que está sempre por fazer e por isso é que sem dúvida também é necessário saber fazer comunicados mas muito mais importante é esta intervenção cultural porque no fundo é de cultura que se trata e nesse sentido convém também pensar que a igreja tem uma vantagem sobre outras instituições é que trabalham no longo prazo os resultados imediatos não são um objetivo claramente a falta de informação é a tal via que pode levar a uma veiculação de informação errada e ao fim e ao cabo o jornalista depois ficar entregue à sua própria digamos criatividade assenta às vezes na ausência de informação e produzindo informação errada é totalmente verdade mas não é ainda toda a verdade porque ao lado da falta de informação que os meios de comunicação possam ter sobre a realidade da igreja muitas vezes acontece que há uma falta de informação por parte da igreja sobre a realidade dos meios de comunicação e eu devo dizer que a minha preparação não era em comunicação portanto eu vim de um campo científico diferente mas aí foi onde aprendi até mais eu devo dizer conhecer a vida difícil dos jornais as suas horas de fecho as suas agendas isso é muito mais importante porque outra tarefa que temos de fazer não é só a reativa é de saber propor histórias e hoje em dia o jovenismo faz muito de narração e o cristianismo tem uma ligeira desvantagem sobre isso é que as pessoas gostam de fazer as coisas boas para que Deus veja e não para que os outros vejam e quando se trata de pedir a colaboração de outras pessoas para mostrarem as coisas que fazem temos que compreender que as pessoas gostem da sua privacidade mas enfim, isto é um equilíbrio que é preciso ir trabalhando porque certamente haverá soluções para o benefício de todos Otávio